Manda um alô, um alô baixinho. Batei você comigo, casuaba no almoço, oita no jantar, e não tem dormido? Suco de... Maracujá, suco de... Maracujá. Você, você é de ele, você? Conte comigo, ué. Onde eu vou? Você é pra cemitério. Claro. Vem na vaga aí, porra. Tá mais bonito, todo arrumadinho. Tá bom, tá bom. Vou nunca, a minha me deu. É só nunca. Catuaba no almoço, oita no jantar, suco de... Maracujá. Tá, tá, tá gravando? Tá, tá bonito. Passe você comigo, vou fazer uma dieta, catuaba no almoço, oita no jantar. Se gostou dela. Não olha pra mim, olha pra ela. Suco de... A bunda da mulher, tá. Aí, aí, não, né? Aí, aí, não. Suco de... Maracujá. Me dá pra cumprir. Eu tô pobre, cara. Eu vou te dar, vá. Eu tô tão pobre, você não acredita em mim. Eu cheguei em frente. E ao portão, meu cachorro, me sorriu, latindo. Minhas minhas lá, coloquei, no chão, e voltei. Não é pra ela, não. Não é pra mim. Eu vou tirar você desse lugar. Eu vou levar pra você ficar comigo. Não me interessa. O que a gente vai pensar? Ui! Gosteira, segosteira. Me dá dois, que eu vou embora. Vai, vai, vai. Não. Lança outro aí, lança outro. Me dá dois, me dá dois. Baguei a quatro, baguei a quatro. Quatro, quatro. Catuaba no almoço. Dois. No jantar. Na hora de dormir, o que? Suco de maracujá. E a risadinha, ha, ha, ha. Ah! Vai? É mesmo, segui tudo isso. É. Rapaz, segui tudo aqui, foi difícil. Claro. O caixão. Pai o caixão, tá ali. É. Tá bonito, tá tudo bom ou não. Tô bonito. Minha namorada, foi assim, bate o nuco. Esse é o seu nuque hoje. Ok, irmão. Pode chegar, irmão.